O que adianta ganha o mundo inteiro e se perder? Filho, onde está você? Onde está você? O pai já preparou um anel às vestes pra você Vamos festejar sua volta O filho volta A mesa preparada está Pra quando você voltar O filho volta A casa preparada está Pra quando você voltar A casa preparada está 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 A casa preparada está